O que eles vão esconder, elas vão ser jogados lá dentro, para serem queimados, pois eles vão se dobrar diante do rei, e a ordem do rei é para serem queimados. O que eles vão esconder, elas vão ser jogados lá dentro, para serem queimados, pois eles vão se dobrar diante do rei, e a ordem do rei é para serem queimados. O que eles vão esconder, elas vão se dobrar diante do rei, e a ordem do rei é para serem queimados. O que eles vão esconder, elas vão se dobrar diante do rei, e a ordem do rei é para serem queimados. O que eles vão esconder, elas vão se dobrar diante do rei, e a ordem do rei é para serem queimados. O que eles vão esconder, elas vão se dobrar diante do rei, e a ordem do rei é para o rei é para serem queimados. O que eles vão esconder, elas vão se dobrar de ataque até o rei. A ordem do rei é para serem queimados ou no rei o rei é para... ...l эксперimais e com a ordem do rei é para serem queimados.